São apenas duas rodas que nos dão adrenalina Contra a chuva, contra o vento, lá vamos nós na bolina E por estradas sem fronteiras, nós passamos a vibrar Aceleramos no asfalto, é o mundo do motar Somos motares, somos motares Chegou a hora, vamos dar gás Somos motares, somos motares E somos livres, somos motares Somos motares, somos motares Chegou a hora, vamos dar gás Somos motares, somos motares E somos livres, somos motores Do escape sai um ráter Ouve-se o ronco do motor Somos nós acelerando Num arranque arrasador Embalados pela força Neste mundo a percorrer Nós formamos uma equipa Esta vida é para viver Somos motores, somos motores Chegou a hora, vamos dar gás Somos motores, somos motores E somos livres, somos motores Somos motores, somos motores Chegou a hora, vamos dar gás Somos motores, somos motores E somos livres, somos motores Chegou a hora, vamos dar gás Somos motores, somos motores Somos motores, somos motores Somos motores, somos motores Somos motores, somos motores E somos livres, somos motores Somos motores, somos motores Chegou a hora, vamos dar gás Somos motores, somos motores 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 Somos mortais, somos mortais Música Reventas-te de manhã e cedo Montas-te a tolhada sem medo E pedo a estrada sempre a abrir Ao som do rock sempre a sorrir Música Embora canção das águas polêmia Na companhia da Noelia A serbanteiro a quebrou Muito sexo e um rapido Música Mortais, mortais Mortais, mortais Mortais, mortais Mortais, mortais Mortais, mortais Mortais, mortais, mortais Mortais, mortais Mortais, mortais Mortais, mortais Mortais, mortais Música Sempre pela velha do mar, com um minuto sentado atrás Lembram da sua vida, distinto sem não rastar De uma vez em vida embriaga, faz ver o nosso pulo na chaga Dormidos às doentes ao luar, inteiro e pronto esperar o mar Mortar, mortar, mortar a meu ser Mortar, mortar, mortar quer morrer 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 Mortar, mortar, mortar amém Mortar, mortar, mortar é sem burrei Mortar é sem burrei Mortar, mortar, mortar Mortar, mortar, mortar Mortar, mortar, mortar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL